Acesse o ZERO ISLAV Acesse o ZERO ISLAV Venho vos apresentar o ZERO ISLAV, que já foi introduzido a uma associação com três anos de existência. E temos como slogan este convite, que é o Experimenta, Desperta e Muda. E vou vos contar um pouco como é que o nosso ativismo existe em analogia com a água e como a água é a inspiração para todo o nosso trabalho. Deixa eu ver se isto muda. Boa. Então, Zero East Lab nasceu em 2017 quando um grupo de pessoas se juntou naquelas fases de viragem de vida em que queríamos nos colocar um pouco mais ao serviço da vida e da evolução e nos juntamos para fazer um curso de liderança criativa aqui na Think, uma escola que hoje em dia está na umbrella de Rebundance. E termos esta coragem de ir além da distopia que está tão presente e pensarmos o que é que é esta... Não é nem utopia, é a protopia. Qual é o mundo que queremos criar e trabalhar de lá para cá. Não só na resolução de problemas mas sim no sermos puxados pelo coração por esse lugar que quer nascer e que quer emergir. E, portanto, estes dois temas estão sempre presentes. Hoje em dia, essas pessoas iniciais constituem os órgãos sociais da nossa associação e estão sempre aqui no... São a nossa espinha dorsal. E temos também uma equipe incrível de mulheres guerreiras. Estão aí duas peças fundamentais com quem eu me inspiro e aprendo todos os dias. Muito obrigada. Adoro-vos a todas. E pronto. E passamos aqui a... Tudo começou na praia também com muita gente. Nós tínhamos outros trabalhos, outras vidas e começamos a limpar a praia e a fazer o trajeto para trás. E esta observação mais profunda é sempre um ponto de partida que chama a ação. Então, naturalmente, uma coisa começou com a limpeza de estreia ao fim de semana, vira um projeto a tempo inteiro. E passamos a usar esta camisola do ativista. O que nos levou também a um questionamento do que é que é o ativismo e a qualidade do ativismo que nós queríamos ter nesta vida. Porque o ativismo muitas vezes tem a carga do protesto, do estar contra. E é importante para alertar sobre os problemas, mas há muitas formas também interessantes e complementares de ativismo. E vou-vos contar um pouco das nossas escolhas, se o slide quiser passar. Desta observação na praia, também nós observamos muito profundamente como é que a água se comporta e como é que nós sentimos a água, nesta analogia e metáfora que é o comportamento da água. E isto é muito importante no nosso dia-a-dia. Trago aqui quatro pontos. Primeiro, a forma como a água abre caminho. Se pensarmos num rio a descer uma montanha, se quer abrir um caminho novo, nunca sobe a montanha de novo para ir para o outro lado. Aproveita a força de movimento e quando tem a oportunidade de uma curva, abre uma curva para outro lugar. E, portanto, usa a força e a não resistência para abrir oportunidades. Então tentamos também trabalhar esse ângulo. Em termos das pessoas com quem nos reunimos, com quem queremos trabalhar, também há uma escolha de estarmos junto com pessoas que já estão interessadas em seguir o mesmo caminho, que é para conseguirmos o fluir, conseguirmos essa ressonância. Porque são escolhas, não é? Podemos estar contra e a tentar convencer pessoas a mudar, mas ao mesmo tempo observamos que já há tanta gente a fazer projetos incríveis e ao mesmo tempo já há muita gente interessada em seguir para este ponto de convergência. Então dedicamos-nos a organizar e tentar criar pontos de colaboração entre as pessoas que já estão nesse caminhar e nesse fluir. A água, como dizia o Rui, certo que falou antes, nós somos 70% água em volume, mas molecularmente somos 99,9%. E eu até acredito que a água há uma. Nós estamos sempre, nós transpiramos, vai para a nuvem, chove, bebemos, é a mesma água que está no planeta desde o início desta atmosfera na Terra. E, portanto, esse sentir a independência e a forma como iniciamos projetos é sempre até como a meditação em que usamos muito a conexão da água e a conexão com as árvores, não é? O oxigênio, o sentir, que é para nutrirmos diariamente esse cuidado e esse sentido de interdependência. E nesta observação também de que cada passo seja pela vontade de que haja mais vida. A vida também se desenvolve uma máxima complexidade em que as tarefas são diluídas por cada vez mais seres. Então é também uma forma de criar novos sistemas. E em termos de ponto de convergência, temos o oceano no final e temos toda esta missão ambiental e social, porque as duas estão sempre interligadas, de percorremos vários caminhos e encontrarmos nesse sonho que nos puxa e encontrarmos também a força da complementaridade na nossa colaboração. porque temos mesmo contributos diferentes e criativos a dar. E isto nutre tudo o que nós fazemos. Estão aqui alguns exemplos. Pronto, este é assim um mais divertido, mas às vezes com uma mudança simples de perspectiva pode trazer um tom diferente. Isto foi no festival, no Boom Festival, com quem nós somos parceiros, que nos chamaram, por exemplo, para ter uma equipe de ecopolice, uma polícia ecológica. E nós fizemos a mudança a 180 graus e dissemos, não, nós não queremos estar a encontrar os problemas, nós queremos é convidar o bom comportamento e transformamos a ecopolice nos guardiões da água, com quem as pessoas vinham ter se queriam saber mais sobre o comportamento lixo zero nas suas vidas. E muda completamente o tom e a vontade pelo poder da atração. Aqui o sentido de responsabilidade partilhada e também inclusiva, o sentido de que todos somos importantes. Este é um exemplo de um circuito muito simples, mas que é muito simbólico, é o da viata de um cigarro. Em que começa aqui, não é, o colocar cinzeiros à porta do prédio e em todo o bairro. Começarmos a organizar várias limpezas e apanhas de viatas, inclusive é com muitas empresas, ao facto de depois de criarmos em alguns bairros caixotes do lixo para localização dos lugares de onde apagar e incentivar com isso as juntas de freguesia a oferecer cinzeiros e a colocar em todos os bares e restaurantes e assim se conseguir influenciar também políticas. E no final temos aqui a colaboração com um projeto em Guimarães que transforma beatas de cigarro em tijolos para construção e, portanto, tentar fazer aí circuitos complexos em parceria com muitos de vocês também. A ideia de tentar sempre fortalecer a comunidade e promover coerência. Fazemos vários projetos comunitários. Acima de tudo, junto com as pessoas, o cidadão, o comerciante, as autarquias e tentar juntá-los todos numa visão comum. Este foi um projeto na Mouraria que até teve uma escultura final que era de um peixe que vinha pelos esgotos da cidade para devolver à cidade o que lhe foi entregue. Este não é tanto pela positiva, mas foi para incentivar o sentido de interdependência. Está aqui o que nós damos volta, o que é que queremos dar e com isso repensar o bairro e repensar a cidade. Trabalhamos muito com escolas, iniciamos ao nível da pedagogia, tudo bem, iniciamos muito ao nível da pedagogia, como acontece muitas vezes em sala de aula, mas observamos que muitas vezes há uma falta de coerência e é difícil gerir uma escola, entre o que se aprende na sala de aula e o que é praticado na própria da escola e no bairro. E, portanto, os nossos projetos educativos têm ido no sentido de olhar a escola como um ponto central numa comunidade e trabalhar principalmente aquelas barreiras onde normalmente foge a informação. Trabalhar com os alunos, mas trabalhar também com os pais, trabalhar com o bairro e trabalhar com os diretores das escolas, com os professores, com as equipes, de maneira a escola ser um lugar de exemplo. Quem tem filhos e quem já foi criança sabe que aprendemos muito mais com o que vemos do que com o que nos dizem. E por isso essa busca de coerência é, acreditamos, que é mesmo importante. Pronto. Este é um dos nossos últimos projetos que pretende impulsionar um movimento de impacto em cadeia. Isto vem também de já termos estabelecido muitas parcerias, aquilo que eu falava das relações e da qualidade das relações. Nós estabelecemos uma média de 50 parcerias por ano nos nossos projetos. Este ano já vamos em 60 e tal. Está a crescer bastante. E, principalmente, é entender as potencialidades e as complementaridades de cada um. Nos bairros já há projetos sociais com uma relação de proximidade extraordinária com as populações, mas que têm, às vezes, dificulado ou faltam ferramentas para também trazer essa consciência ambiental, mesmo até com os seus poucos euros que às vezes têm. então nós tentamos observar e fazer recomendações de forma a que cada euro possa ter o máximo de impacto na comunidade e, ao mesmo tempo, um impacto positivo de legado ambiental. E, assim, estamos a criar uma rede muito forte entre projetos sociais, entre as autarquias e entre os projetos ambientais, de maneira a deixar um mapeamento de todas as infraestruturas que existem na cidade, isto em Lisboa, e que depois cada um esteja realmente capacitado para criar esse movimento de impacto em cadeia. E tem sido maravilhoso e tentamos fazer cá fora o máximo possível. Esta imagem até interessante foi, algumas das nossas sessões, nós começamos no aqueduto de Lisboa com uma travessia por um lugar central, não é? Assim, icónico da água e com a entrada na floresta e com isso conseguimos olhar a cidade através do pensar e de sentir a água e a floresta e ter um sentido de integração na natureza muito mais forte do que se tivermos numa sala fechada pequena em que nos esquecemos da conexão. Este é um dos últimos projetos deste ano. Chama-se Replay e toma como ponto de partida os brinquedos como um exemplo da falta de soluções de reciclagem. sabemos que a reciclagem está ali no fim do caminho mas é um ponto de partida para repensarmos todo um ciclo de materiais e portanto o que nós fizemos foi lançar uma campanha nacional começou por 5 cidades mas agora já vai em 11 de recolha de separação dos diferentes materiais de brinquedos principalmente que estão em fim de vida. Todos os que estão em bom estado devem ser doados esperamos de futuro poder criar condições para que sejam reparados mas entretanto queremos pegar nos que já não podem já não há forma de lhes dar continuidade de vida e tentar criar novos objetos com isso e pensar a circularidade. Lançamos um concurso para designers para criarem um novo brinquedo e portanto vão surgir novos brinquedos interessantes que desafiem cognitivamente e socialmente as crianças e ao mesmo tempo vamos criar umas caixas para serem colocadas em parques infantis para que funcionem como bibliotecas de brinquedos onde as famílias já se reúnem normalmente vão dar de balo e poderem trocar tenho um brinquedo que já não gosto não tenho nenhum primo a quem dar está aqui levo um tira um e promover também mais partilha e mais proximidade e portanto se tiverem brinquedos em casa eles conhecerem quem tenham isto vai até junho e a seguir vai ser a transformação e vamos com isto avaliar também a possibilidade de implementar um sistema permanente ou anual ou bianual de maneira a poder ativar este circuito e fazer com que o brinquedo não seja resíduo que já está a mudar temos várias conversas muito interessantes também agora a rolar a próxima é sobre substâncias tóxicas em brinquedos e isto vai muito além de um brinquedo mas falar sobre plástico em geral que mecanismos é que existem para monitorizar e preservar a saúde e portanto estão convidados está? acabou? boa pronto isto é sim só um geral para verem mas é muito louco uma coisa que começou muito organicamente e muito pequena já fizemos 45 projetos de sensibilização para mais de 10 mil pessoas para quase 10 mil pessoas palestras vários projetos de tecnologia também e estamos a trabalhar cada vez mais as formações formar educadores formar formadores que é para podermos impulsionar este movimento de impacto em cadeia e estamos também cada vez mais em grupos de trabalho que permitam influenciar futuramente também legislação e a criação de novos sistemas e motiva-nos imenso portanto era isto aqui a história que vos queria contar o oceano apesar de não trabalharmos diretamente com ele todos os dias é sempre o nosso ponto de convergência ali no final e quanto mais nutrirmos o sentido de cuidar e entendermos que está tudo interligado e que cada nossa ação conta cada pensamento nem só as ações mas realmente é preciso ter uma coragem e um sentido de missão forte e nós conseguimos juntos dar esta volta que é necessária obrigada obrigada